No Serra Dourada, Thomas Bastos fez o único gol do jogo, de falta, Atlético 1, Goiás 0. Gols do Goianão, oferecimento do rancheiro, FOMA, Faculdade Metropolitana de Anápolis, Telvo, Inluzidins, Norte Sul Pneus, Som Vepan, Comercial Silva, Mercado do Produtor, Empório de Maria, Empresalto Despachante, Brascom Combustíveis, Leomé de Drogarias.